Pois é, pessoal. Paulão Guedes acertou e acertou muito bem acertado. O Brasil cresceu em 2022 3,1%. Já saíram os números finais. Portanto, cresceu mais do que a China. Vocês têm ideia do que é isso? Há 42 anos que o Brasil não cresce mais do que a China. É muito difícil para qualquer país no mundo bater a taxa de crescimento da China justamente porque ela está num movimento de industrialização muito forte. Vamos entender esse assunto. O quão bacana foi essa administração do Paulo Guedes e do Bolsonaro que nos fez ter um resultado tão positivo ao longo de 2022 e ao longo de todo o governo, se você olhar. Essa notícia foi sugerida por Tigresa Saltitante, Amante Negão do Peter e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, saíram os dados oficiais do Banco Mundial para o Desempenho da Economia em 2022. E está lá. O Brasil cresceu mais que a China pela primeira vez em 42 anos. Esses 42 anos são exatamente os 42 anos que a política de transformar a China do comunismo em capitalismo fez o maior efeito. A China começou essa política lá pelos anos 1970. Mas é lógico, quando você começa a mudar essa política, ela não dá efeitos imediatos. Foi só lá pela década de 90, virada do ano 2000, que ela começou realmente a dar efeito e a China crescer taxas absurdas. 10% ao ano, 8% ao ano. Uma maravilha. E ultimamente a China já não consegue mais manter essas taxas, tanto que em 2022 ela cresceu só 3%. Qual foi o problema da China? Foi justamente o que fez Bolsonaro estar tão certo. Bolsonaro e Paulo Guedes estarem tão certos aqui no Brasil. É a forma como tratou a pandemia. No mundo todo, muitos países optaram por medidas restritivas absolutamente sem sentido nenhum. E é fácil de ver que foram sem sentido. Por quê? Porque em 2020 fechou-se tudo aqui no Brasil. E você viu uma curva que não foi essa coisa toda. A primeira leva não teve tanto impacto aqui no Brasil. Na segunda leva teve um crescimento maior e não fecharam nada. Por que não fecharam na segunda leva? Porque eles perceberam que na primeira não fez diferença nenhuma. Não mudou nada. Deveriam ter deixado... E aliás, isso era um comportamento esperado. Porque se você pegar a pandemia de 1918 também, a segunda onda foi maior que a primeira. Então não tem jeito. Essa pandemia tem esse efeito. No início o vírus é muito pouco transmissível, mas é muito grave. Depois o vírus começa a ficar mais transmissível, mas ainda muito grave. É aí que ele mata muita gente. E a partir daí ele começa a ser cada vez mais transmissível e menos grave. A tendência de todo vírus, de toda pandemia. Até que some. Hoje em dia, veja, não estou dizendo que na época da pandemia era uma gripezinha. Mas hoje em dia a maior parte das pessoas que pegam a Covid é uma gripezinha. Por quê? Porque o vírus já não tem tanta capacidade de fazer coisas erradas no organismo humano. Mas enfim, a coisa foi toda essa. Bolsonaro acertou na gestão. Teria acertado mais. O que ele queria fazer era o correto. Era o que fez o pessoal da Suécia lá. É o que todo mundo deveria ter feito. Mas naquele momento ninguém tinha informações sobre o que fazer. O pessoal aqui, muita gente aqui no Brasil despirocou das ideias com medo. Medo é uma força poderosa, cara. A pessoa perde completamente o sentido. E depois, é lógico, ela sempre vai tentar, sempre vai usar a dissonância cognitiva para justificar a cagada nas calças que ela deu lá atrás. Então, não vai aceitar nunca que estava errada. Que não precisava de nada daquilo. Que até usar... Não vou falar muito no YouTube sobre isso porque o YouTube não gosta desse tema. Eu, de vez em quando, ainda falo sobre as pesquisas recentes que mostram essa verdade indiscutível de que foi um erro a abordagem que foi feita aqui no Brasil para a pandemia. Que não deveria ter fechado nada. Que não deveria ter máscara. Que não deveria ter um monte de coisa. Eu falo isso em mais detalhes lá no meu canal Opinion Free Market, lá no Rumble. Porque aqui no YouTube, o YouTube não deixa a gente falar disso, né? Enfim. E a China foi justamente no caminho contrário. E por isso a China foi tão penalizada. A economia dela caiu tanto e a do Brasil começou a decolar, né? Infelizmente, o pessoal aqui no Brasil, a maioria do povo brasileiro, acabou fazendo a merda completa de votar no Lula. Eu até hoje não consigo. Eu confesso para vocês. Não entra na minha cabeça como alguém vota no Lula. Não consigo entender. Sinceramente. Eu olho para o Lula, vi lá, realmente está aqui os votos, o pessoal votou e coisa e tal, mas não entra na minha cabeça. Como uma pessoa com cérebro funcionando olha para o Lula e vota naquele cara. Não consigo entender, sinceramente. Mas enfim. E olha só o que aconteceu, né? Não só erraram a previsão. O que ele está falando aqui foi o que o Paulo Guedes falou. Ele falou que ano passado os economistas diziam que o Brasil ia entrar em recessão e até crescimento negativo, ia perder o PIB e coisa e tal. E o Paulo Guedes falou que vocês vão passar o ano revisando para cima a meta do Brasil, revisando para cima o crescimento do Brasil. E não deu outro. O Brasil conseguiu controlar a inflação. Chegou a 10%. É verdade, na virada de 2021 para 2022 chegou a 10%. Terminou o ano ligeiramente acima da meta. 5,7 contra 5,5, que era a meta. Quase na meta. E o crescimento impressionante. De 3,1%. Excelente. Um negócio muito bacana que Paulo Guedes junto com Bolsonaro fizeram ao longo desses anos todos. Nós fomos abençoados por esse governo do Bolsonaro. Por quê? Imagina passar por uma pandemia com o governo de esquerda. Olha a Argentina o quanto que quebrou nisso daí. É uma coisa realmente impressionante esse tipo de coisa. A gente deu muita sorte. Felizmente os brasileiros fizeram a cagada de botar o Lula lá na presidência, mas essa cagada veio depois. Agora a gente imagina não vai ter pandemia, muito embora isso não quer dizer muita coisa. E agora, chega o Lula e me fala isso daqui na CNN. Isso aqui está na informação de uma conta do Twitter apenas, mas o cara jura que o Lula falou exatamente isso na CNN. Presidente do BC quer inflação nível europeu. Eu quero inflação nível Brasil. Eu já vi inflação de 80% ao mês nos anos 80. Ele está achando que é isso? É isso que nos anos 80 estava tudo legal aqui no Brasil nos anos 80 com inflação de 80% ao mês? Aparentemente é isso mesmo que ele fala. Aquele petista diz que o presidente do BC quer inflação europeia. É, exato. Porque inflação em nível baixo faz a economia crescer. Ela é positiva para todo mundo. Repara como é que o que o Lula quer fazer é o que o Alberto Fernandes está fazendo na Argentina. Ele está querendo fazer isso aqui no Brasil sem pandemia. Imagina o que esse cara faria com uma pandemia nas mãos. Imprimir dinheiro até não valer mais nada o real. Até a gente começar a fazer origami de papel que só para isso que serviu dinheiro brasileiro, como eles fazem na Venezuela, diga-se de passagem. Cara, olha essa frase. O presidente do BC quer inflação a nível europeu. Eu quero inflação nível Brasil. Então quer dizer que o Brasil pode ter mais inflação? É isso que você está dizendo? É isso que ele quer. Ele quer imprimir mais dinheiro. Ele quer dar dinheiro para os amigos da América Latina dele. É esse o problema. O governo do Lula é uma cleptocracia. Eles querem roubar a sociedade brasileira para enriquecer os amigos do Lula. É só isso. Não tem nada. Não tem ideologia. Não tem cuidado de pobre. Não tem nada. Tem dar dinheiro para os amigos do Lula. E, lógico, com isso você já tem esse tipo de coisa. Em dezembro, o Caged fechou com 4.311 mil menos empregos. Saúdo negativo de empregos em dezembro. Isso é uma coisa inédita. Por quê? Dezembro é tipicamente um mês em que as empresas estão contratando. Porque tem Natal, tem novas vendas. Então o pessoal está contratando em dezembro. Pessoal que é temporário, coisa e tal. Em dezembro, raramente falta emprego. No início do ano, costuma mesmo dar negativo. Muita gente é demitida no início do ano. Mas em dezembro, não. E em dezembro do ano passado já foi saldo negativo. Por que isso? Ah, mas Bolsonaro ainda era o presidente em dezembro. Sim, Bolsonaro ainda era o presidente em dezembro. Mas ele já tinha perdido a eleição. O pessoal já sabia que o Lula vinha. E quem conhece o Lula saberia o que ele faria. Não foi por falta de aviso. Todo mundo foi avisado que o Lula queria voltar para roubar mais. Roubar de novo. Mais corrupção. Alimentar os amigos dele. Que está todo mundo sedento por dinheiro. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. 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 Tchau.